Eu não tolero covardia! Que sacanagem, cara! Tem que fazer um conteúdo aqui, cara! O que é o negócio da porra, mano? Vamos focar legal! E aí 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 Tá E aí E aí E aí É E aí E aí E aí Que tiração cara, mas tá bom, acho que era só retar ele né, eu queria tentar deixar ele morrer Pra hemorragia, mas tá bom, no final eu me dei bem ainda, me mudei pra onde? Eu tô no rio, na casa da minha família É, eu acho que ele conseguiu me irritar né cara, sei lá, acho que é muito mini, eu acabamos indo pra Weaver, que falta ataque dele A Khan e verdade né, já troca O que não tem idade? Cara, a ativa do quebra passo é muito boa pro Darius mesmo, nas condições Pronto picando 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 mirando mar o Top Onde ele está? Eu podia ter dado um teaser nele. Ficado aqui, quem dele matava. Tá bom. Cidade de ritmo fatal. Cara, eu nem vou usar mais isso porque a runa vai ser deletada, nem vale a pena. Tá ligado? Pra que eu vou jogar com uma parada que vai ser deletada, tá ligado? É melhor já treinar e praticar com o que vai manter. E depois eu vou jogar o Academy também, né? Então meu foco não é ganhar só o Kiwi agora. É treinar e praticar pensando no campeonato, tá ligado? Pessoal, não precisa resetar o Out. Vamos matar logo, tá ligado? A runa dali não ia aproximar. Quem é o Colt? Não sei ainda, Peach. Eu não pratico. Quero? Quero? Cara, eu mandei mal no meu grab, quer dizer. Pô, ele spawnei muito rápido, velho. Caralho. Pior que a bot lane demorou muito pra subir, cara. Eu não entendi isso. Guys, então. Pô, eu dei uma sumida mesmo, tá ligado? Eu precisei tirar um descanso, mano, pra mente. Tá meio upar. Porra, galera. Eu parei que eu não ia sumir, mas, moleque, eu tava muito mal, cara. Tipo, eu não tava rendendo gameplay, tá ligado? Tava estimando meio de... Tô empurrando com a barriga, mas tipo... É que eu não tava muito afim de jogar. Tava meio divertido de jogar. Daí, isso pesa muito na minha mente. Daí, tipo, seu streamer eu jogo mal, eu fico meio pato, tá ligado? Tipo, eu não gosto de streamar sem vontade de jogar, tá ligado? Porque minha live é gameplay, mano. Cara, a mana do E fica muito baixa, cara. Que isso? Não sabia. Eu sinto falta do quebra-patas já no dash? Sinto, cara. Sinto. Minha live é conteúdo? É, pô. Conteúdo é gameplay, né? Além das brincadeiras. Vé, minha live é um mic de conteúdo com gameplay, cara. Eu não gosto de jogar mal, tá ligado? Eu e o time, mas há um em Darius. Eu e o time, mas há um em Darius. Vem, voltou! Vem, voltou! Vem, voltou! Vem, voltou! Vem, voltou! Caralho, a lança foi junto com o W, eu não consegui ver, caralho, que porra foi essa, cara? Que doideira, acho que você bolovava lá, não sei como é que vai ser, mano, quando é que começa o Academy, pô, não sei também exatamente, viajou e demorei pra ir lá, cara, na real eu não sei que é nada assim, galera, penso, logo existe, cara, que doente, velho. Ele deu 800 de gold pra quem deixa pra me matar, ainda gastou flash, cara, eu vou devolver a natureza, tô contra Thaline e ali, velho, cação, é, acho que nem tinha como dar follow up, era bem perigoso. Cara, eu quero jogar em house, eu quero jogar, mas tipo, quando eu fui olhar, tava cheia, fila, tá ligado? É bom, tá ligado, Tielo. Eu quero jogar, Tielo. É bom, tá ligado, Tielo. Cara, não tinha ultimate, velho, tem muitos clubes. Baron? Acho que não dá. Quer dizer, dava, mas agora eu tô bot. Stingage? Cara, Stingage é esquisito. Tinha fã de psicopata. Mas aquele Stingage High Hype ele mandou bem, mano, de Stingage pra pôr reto, mano. Amassou. Tinha fã de psicopata. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, mané. Tchau. 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 Caralho, ele tá só aí no mid, e foda-se, tipo, batia em tudo e isso, tá ligado? Essa torre infinita, cara, ele acabou de usar. Caralho, foi dar uma maior baixa nessa torre, cara. Será que ele botou uma ward aqui no mid? Cara, preciso que a Senna ou o TK dê em homing, tipo, pra gente controlar a visão. Caralho, mano, vieram uns 5, cara. Que porra é essa? Cara, então, eu queria jogar o in-house, mano, mas parece que não tem mais jogo lá, acabaram as filas, tá ligado? Eu faço problemas, desapareço. Achei que ele devia me ajudar, cara. Mano, na minha cabeça, eles iam fugir, tipo, se eu posicionar pra gente lutar o Drake, tá ligado? Não sei porque eu pensei isso. Pode ir só de top mesmo que se foda, tá ligado? Caralho, moleque, tá tudo guardado aqui, cara. Bom, tem um não, você tem um doisame chromosomes aqui, cara. Necto O que é isso? 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 O que é isso?